Vamos agora a São Mateus saber os destaques da região com a Nariane Lopes. Ela fala sobre um homicídio em Conceição da Barra. Olá, Nariane! Olá, Cláudio! Tudo bem com você? Bom, é isso mesmo. Em uma equipe foi acionada para atender a um chamado onde havia tido disparos de arma de fogo próximo à Vila dos Pescadores. Chegando ao local, os policiais se depararam com um corpo já sem vida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou o óbito da vítima, identificada como Jefter Petrolino dos Santos. A Polícia Civil foi acionada e informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. E até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares para ser necropiciado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia enfatiza sobre a importância da participação da população para ajudar a solucionar casos como este. Existe o telefone 181, onde o anonimato é garantido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência